Oi, eu sou a Carol do Blog e ela só pensa nisso. Essa aqui é a Jess. Oi! Sabe aquela colaboradora do Blog que aparece duas vezes e nunca mais volta? É, duas vezes. Por enquanto. Hoje a gente está em São Paulo, a gente veio para a View de Pé e eu vou tentar gravar algumas coisinhas lá dentro e ver se eu faço alguns posts no Blog com bastante fotos e coisas legais. Um mundo de carros. Um mundo de gente chegando que nunca acaba. A gente parou um pouquinho para descansar a perna, né, Jess? Porque a perna é grande pra caramba. Está cheia pra caramba. E daqui a pouquinho a gente vai participar de um eventinho da Jade. Acho que deve ser um lançamento de alguma coleção nova, algum mesmo tipo. A gente já fez algumas comprinhas também, né. Só estava uma bagunchinha aqui dentro. Mas eu filmei alguns pedacinhos de alguns distantes legais. O distante da Colorama está bem bonito. E mostro para vocês depois as filas e a loucura que está a ver. Achei que o pessoal está tirando alguns focos ou alguma fila do tipo. Não sei bem o que é. Aqui tem um display muito legal do estante da Colorama. Todas as cores. Não sei se vai dar para ver as cores direito. Mas está muito bonito. Está cheiaço. Gente, está uma zona. Está um barulhão. Não sei quem é o ator da Globo. Ele é bonito. Mas... Ele é bonito. Mas a galera está ficatando. É. Porque não tem caipassa. É. Porque não tem caipassa. Uma coisa vai ser pior ainda. Então... Quero saber. Eu vejo se eu consigo mostrar para vocês o barulho que vai ser isso. É. É. Parece que corre esse. É. Você está filmando? Não. Caralho. Você filmou eu? Eu também. Você corta? Não. Não. Cadê ela? E o barulho? Descobriu seu. Do upps? Não. Não tem. Não tem de prenderam aEO aqu creature. Só pra den essas coisas. Escuta aí. Descelar eu, alguns, conversam já. Então eu vou encontrar o meu povo dentro. São 8 horas da noite, a gente está indo embora e vocês não tem noção da quantidade de gente que ainda tem nesse lugar. É tipo, lotado. Eu acho que a gente vai pegar um monte de transe pra ir embora. A gente está esperando as meninas que vieram com a gente. E a Carol tem muitas novidades, ela vai tomar. Tem uns monte de coisa legal que eu ganhei, que eu vou mostrar e que eu comprei também. Ainda pode ser acontecendo aqui, fiz o frio. É, a gente viu tudo bem legal, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, coisa legal. Aguardo!